O nome dessa música vocês sabem, eu vou começar a tocar e vocês que cantem Guilherme Arantes A gente sempre te ajudar, a do lado é o quê? A vida, a vida, a vida, a vida Ainda vejo um sonido para mim, quero ver mostrar, mas eu não sei mesmo assim Guilhermeai O Prozent O publishing Vai subir a rosa Mas o que me dá sofrer Os olhos cansados, a forma que vai chorar E me desistir a vontade de acertar A boa noite, o cheiro está A pé! Ainda, 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 a mesma vez que eu fosse só em cima do mar Quero ver o que eu vou ser, estou só em cima de mim Ou já Ainda, 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 Tchau, tchau.